E aí, pessoal! Beleza? Bebe, Rick, doidão, nada pra mais um vídeo! Estou aqui com o Godofredo no GTA Online e vamos meter o louco demais no GTA V, Godofredo! Vamos dirigir hoje super carros de corrida! Uau! Muito bem, galera! Vocês estão vendo que, por enquanto, a gente não tem carro de corrida não, né, Godofredo? Tá meio precária a situação, mas a gente vai em busca de melhorar isso. Você tá com o mapa aí, Godofredo, no seu celular? Tá bom, vou esperar aqui, ó, a pessoa passar. Fala aí pra nós, Godofredo, pra que lado que a gente tem que virar pra buscar os carros de corrida? A gente vai levar eles lá pra minha casa e depois a gente vai meter o louco demais! Que isso, hein, ó? Deixa a gente passar com o nosso carro aí, ó! E, ó, vou te contar, aquele moço ali, ele tava com o uniforme do aeroporto, não é não? Ó, esse também! E a gente tá com o carrinho de aeroporto aqui, você não viu, não? Aeroportinho! Isso, meu! Pode passar, pode passar! Vou passar aqui, tem um caminhão aqui, ó, e a gente vai passando o caminhão e vamos que vamos! Já, já, chegando lá, Godofredo, a gente vai ver quais carros maravilhosos que a gente vai conseguir pegar, velho! Ó, esse carro aqui é lento! Não! A gente vai pegar os carros, mas, ó, esse daqui é muito lento, não é? É muito devagar! Ele é muito devagar, os outros que a gente vai pegar são maravilhosos, Godofredo! Não são grandes igual, acho que esse caminhão aqui, ó, mas são maiores que esse carro aqui que a gente tá! E esse é muito pequenininho, é tipo aquele carro de golfe, tá ligado? É o carro do Hot Wheels! Isso mesmo, Godofredo, tamo chegando, tá um quarteirão de distância, é aquele momento que a gente pergunta... Tá chegando, tá chegando! Tá chegando, tá chegando! Tá chegando, tá chegando! E, ó, vamos subir ou vamos descer? Vamos subir ou vamos continuar aqui? Sobe ou desce? Sobe ou desce? Sobe ou desce? Sobe ou desce? Caraca! Ó, Godofredo, se fosse um segundo que você falasse depois, já ia conhecer o poste ali, hein? Ia dar ruim! Ó, se liga! Eita, Godofredo! É aqui? Pode entrar! É aqui, Godofredo, que a gente tem que buscar os carros? Não! Mano, aqui tá perigoso, hein? Ó, ó, eu acho que é missão secreta, mano! Mano, cola aí! Cola aí! Conseguiu tirar os negócios aí, ó? Boa, demorou, vem, Godofredo! Boa, boa! É isso mesmo, Godofredo! É assim mesmo que a missão secreta se faz! Abre tudo, derruba tudo! Beleza? É assim mesmo! Eita! Pega! Olha isso! Godofredo! Caiu, Godofredo! Você caiu, mano! Quase! Se liga! Vou estacionar! Você vai pegar o azul? Pega o azul, então! Pega o azul! Vamos deixar os carros, mano, posicionados no lugar! Ai, bebê, que foi sentido! Godofredo! Você vai quebrar com um carro, mano! E como a gente não vai deixar nosso carro em qualquer lugar, esse daqui, ó, o carro de aeroporto, do Fly Us ali, ó, é bem inglês, inglêsudo, ó, Fly Us, tá falando, é pra voar com a gente! Mas não tem asa esse negócio! Vai voar com... Não vai voar nada, não! Como se... Eita! Pega, mano! Esse carro tava brilhante! Eu gosto, cara, tá? Parece mesmo! Parece um... Um zão de boca! Uma cara mesmo, esse carro aqui! Vamos que vamos lá pra minha casa! Godofredo agora deixar esse carro, ou a gente pode reunir todos os carros num cantinho, depois a gente leva eles... Eita! Pega! A gente leva eles todos lá pra minha casa! O que você acha? Vamos reunir! Vamos reunir! Vamos reunir, então! Qual que você acha um lugar bom pra gente reunir esses carros aqui? Pode ser em qualquer lugar, viu? Na Praça da Independência! Deixa eu ver... Na Praça da Independência! Aqui é uma praça, ó! Parece uma praça isso daqui, hein, ó! Vamos deixar na praça? Então demorou, ó! Tem uma praça aqui, ó! Ali na verde tem uma praça! É lá! É lá que vai ser! Vamos deixar na Praça da Independência! Não sei se é, mas vai ser agora! Essa é a praça! Isso mesmo! Eu gosto de praça! Cuidado, Godofredo! Não é assim, não! O que você tá sendo a cara na praça? Eu vou te ensinar! Calma aí, ó! Fica aí, ó! Vou te ensinar, mano, como é que estaciona o carro na praça! A galera tá querendo saber também! Nossa Senhora! Eu só não sei mesmo é dirigir, mas estacionar na praça a gente vai estacionar! Ó, Godofredo! Presta atenção! Três, dois, um... Cheguei! Cheguei chegando! Cheguei chegando, ó! Chega chegando, ó! Uou! Tá pra tocar! Você entendeu? É assim que estaciona na praça, entendeu? Muito bom! Muito bom, Godofredo! Vamos deixar aqui embaixo da sombra, que a gente não quer que o carro... Mano, pegue mormaço, insolação! Calma aí! Tem que deixar aqui, ó! E tem que tomar cuidado que o sol troca de lugar também! Daqui a pouco a sombra vai mudar de lugar, né? A gente tem que ser rápido, hein? Ó! Presta atenção, Godofredinho! Mano, nós precisamos fazer um esquema, mano! Qual que é o próximo lugar que tá aí no seu celular pra gente ir, meter o louco de montão e pegar os próximos carros? Vou ver aqui no mapa também, ó! Lembro mais ou menos! Olha só! É aqui, mano! Já consegui identificar, galera! Aqui no mapa, pra quem tá vendo, ó! Tem um lugar especial! Aqui mesmo, onde tá roxo, é um lugar secreto! Então, eu acho que a gente poderia, primeiro, nesse outro lugar que não é secreto, que é aqui, ó! Belezura? Também, Godofredo! Ó! Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, mano! Vamos pegar um carro emprestado com alguém! Bacarona! E depois... Vai ter que ser! Ó! Será que se a gente pegar a super velocidade e super pulo, a gente chega rapidão lá? Talvez! Melhor, hein, mano! Então vai, mano! Super jump, fast run! Vamos chegar rapidão, Godofredo! 3, 2, 1! Uau! Vamos chegar lá, mano! Bem rápido! Eu acho que a gente chega rapidinho, porque é dois quarteirões, Godofredo! Todos os lugares que a gente tem que buscar os carros, aqui, são muito próximos! E essa que é a nossa sorte! A gente vai pulando por cima! É bem mais divertido a gente vir pulando que nem um doido do que vir com um carro, né, não? Boa! É lá! Ah, não! É lá, Godofredo! Já! Então vamos no outro esconderijo! É lá pra frente! Já é caminho! Já é caminho! Já é caminho aqui, ó! Tá vendo onde eu tô indo? Sim! Aqui é caminho, Godofredinho! Vai ser um ótimo lugar! Eu tenho certeza! Bom, cheguei! É aqui, Godofredo! Tem mais um lugar secreto! Isso mesmo! Dentro daquela garagem, temos os nossos carros! Vou tirar aqui nosso super pulo, que é só pra deixar rápido a nossa chegada na garagem! Olha só os carros, Godofredo! Muito bom! Só entra! Só vem! Só vem! Vou pegar esse amarelo! Olha o outro preto ali, ó! Gostei demais! Esse carro aqui a gente já tem que meter o louco, Godofredo! Vamos já fazer manobras com ele! Ó, e outra coisa! A gente tem que saber... A gente tem que voltar lá na praça! Você lembra onde é a praça? A praça da independência! Como é que a gente pode esquecer um negócio desse? É bem ali, ó! A praça da independência! Você esqueceu? Aqui é a praça! Ó! Vamos chegar de novo! Daquele jeito! É agora! Eita, pega! Será que vai dar bom? Ai! Não deu bom! Mas o Godofredo vai fazer dar bom! Cadê o Godofredo? Tá vindo! Tô vendo! Chegou! Godofredo! Você chegou com tudo! Mas eu vou chegar de novo aqui, ó! Chegando na praça da independência! Que não pode chegar de qualquer jeito não nessa praça! A gente tem que fazer uma coisa diferenciada! 3, 2, 1... E lá vamos! Us! 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 Ai! Calma! É agora! É agora! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Desculpa! É que eu tava... Tava muito empolgado, sabe? É agora! Dilizando! Uou! Caí! Dentro do lago! Isso mesmo! Assim que é bom, mano! Assim que é bom estacionar na praça da independência! Ó! Tô ensinando vocês aí, ó! Mas não faça igual! Pelo amor de Deus! Olha como o carro ficou, Godofredinho! Como é que você estacionou ali? É, eu fiz uma manobra especial, né? Você sabe? E aí, ó! Agora cheguei, mano! Com tudo! Cheguei com tudo aqui no minimapa! E vamos que vamos procurar... Ahn... Onde que é, Godofredinho? Outro lugar? Eu acho que é bem aqui, não é não, ó! Ó! Se liga! Botei! Eu acho que é lá mesmo! Vamos lá? Vamos sim! 3, 2, 1... E... Pulei! E o pulo... Vai constar! Porque eu tô com o Super Jump! E de novo, Godofredinho! Com o Fast Run! Ah! Não tô conseguindo! Calma aí! Deixa eu ver! Como é que faz pra deixar? Ativo! Boa! Consegui! Play, Fast Run! Deu certo! Boa! Meu celular... Meu celular deu uma bugada! O celular de Super Poderes, tá ligado? Agora foi! Às vezes ele não abre, mano! Beleza! Pula que pula! Tô chegando com o Godofredo! Vamos que vamos, Godofredinho! Tão chegando no último lugar! Que tem uns carros maravilhosos! Quero só ver! Você guardou... Dois carros! Eu... Dois carros! E agora, mano? Será que tem mais dois carros? Não sei! Vamos ver! Tomara que tenha! Foi aqui mesmo, não foi? Foi aqui! É isso mesmo, mano! Vamos subir... No estacionamento... Que tem logo aqui na frente! Não sei se vou conseguir pular lá, mas vou tentar! Vou tentar! Beleza! Olha só! Consegui pular mais ou menos! Vou tentar de novo! Eita! Vou cuidar do Miliano! Gostei, velho! Será que dá pra subir nessa em cima? 3, 2, 1 e... Pou! Quase! Não dá! Vai ter que subir na maciota mesmo! Não consegue, né, Moisés? Não dá, não dá! Moisés é o Moisés! Tá dizendo! Godofredinho! Vamos que vamos! Pulei! Subi! Aqui em cima! Ah! Tem um carro aqui, Godofredo! É o último! É o último carro! Tá aqui! Será que o seu tá aí embaixo? Não passou, eu tô procurando! Procura aí embaixo! Eu acho que o seu carro tá aí embaixo! Tô descendo! A galera agora vai ver! O Drift King vai começar! Bebe Rick vai tentar fazer o Drift King aqui, hein! 3, 2, 1 e vai, mano! E lá vamos nós! Ó! Ó, louco, mano! Ai, que caraca! É muito triste isso aqui! Ó, louco! Já entendi! Tem que puxar o freio de mão! Bati! Vamos, Drift King! Bebe Rick começou! Ó, já começou a dar a volta aqui! Nossa, já bati em tudo! Godofredo! Juro pra você! Eu vou tentar de novo, mano! Não deu! Eu vou ter que fazer a minha melhor manobra aqui pra descer com esse carro! Entra no carro aqui, ó! Sobe no topo topudo! Pra você vir comigo pra fazer as manobras, beleza? Isso! Vem aqui comigo que daí eu vou descer tentando fazer as manobras! Manobrutas! Tem um carro lá pra você lá embaixo? Não, sou! Não? Beleza! Então é só esse mesmo! Cola aqui, Godofredo! Que a gente vai fazer um esquema brabo! Eita! Pega! Eu vi você voando aqui! Três! Fala já, hein! Já! Dois! Um! Já! Vai! E agora? Tá pronto? Pronto! Ô, louco! Ai! Batinho de levinho, calma! Primeira tentativa do dia! A gente vai devagarzinho! Calma! Eita! Pega! Muito difícil aqui, rápido, hein! Beleza! Tá passando, tá passando! Ó! 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 Eita! Gostou? Gostei! Ô, louco! Quase que consegui fazer o Drift King naquela, hein! Gostou! Gostou agora, né? Agora foi top! Foi top! Belezinha! Tamo chegando, tamo chegando! Vão passar por dentro dos carros! Porque a gente é doido! Bora! Bora que bora! Tranquilo! Ó, Godofredo! Fazendo o Drift King, hein, mano! Drift King pra chegar lá na praça! Pra chegar na praça! É agora! É agora, Godofredo! A melhor praça de todas! Uou! Isso mesmo! Estacionei na sombra! Estamos na praça! Godofredo, bota o carro azul ali no canto! Eu vou pegar a amarela aqui, ó! Vou estar... É isso mesmo! O pessoal aqui, ó! Gostou demais, ó! Que a gente está sendo... No lugar aqui, ó! Deu tudo bom, mano! Calma! Ai, será que vai dar ruim isso aqui, Godofredo? Eu acho que o carro já era, Godofredo, esse amarelo aqui! Não, vai dar certo! Vai dar certo, mano? Como é que a gente vai fazer pra fazer ele sair daqui? Você sabe? Calma! Tem que ir pra frente, né? É isso! Depois, dá ré! Ou não? Você tem que bater em mim! Bate em mim com o carro! Bate em mim com o outro carro que vai dar bom, eu acho, Godofredinho! Isso! Eu acho que vai! Bate com tudo! Chega batendo, Godofredo! É! Vai ser o gran finale desse vídeo! Pra gente poder tirar o carro! Resgate do carro! Que está quase se afogando! Vamos! Vim aqui acelerando e jogando pro lado! Eu acho que eu tô quase saindo! Tô quase! Tá quase, Godofredo! Bate, Godofredo! Tira o carro! É só você bater que vai dar bom! Três! Dois! Um e... Ah! Ah! Acentou! Não certo! Godofredo! Olha o que você fez! Agora... A gente vai ter que chamar a ambulância agora, amor! Vamos ter que ajudar ali, galera, pessoal! Ali, Godofredo fez um acidente no final do vídeo! Mas vai dar tudo certo! Que aqui no GTA, as ambulâncias são bem rápidas! Vai ligando aí, Godofredo! Eu vou encerrar o vídeo aqui! Falou, galera! Tchau! Liga aí pra ambulância!